Lerra tete, li Rússia encontrou o Comando Zeral Penitelli, identifica ou na Pessoal Segurança Sira, Hamutuk, Sanul Resen, ma que envolve ou de facilita cidadão sira, tamassai ilegal e a fronteira. Nunei, Comando Penitelli mostrou uma medida para a Pessoal Segurança Sira, né? Lerra to assunto, né? Foi informa a situação grailada para o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, quarta semana, ia Palacio Presidencial Nicolau Lobato, para o PT Dili. E balo tem que transferir, transferir. Balo para Mantuto, Balcal, Viqueque e Los Palos. Sira la Vila, basicamente fronteira. E ali, fronteira, né? Mas, e a menina forza armada, não sai, sai. Alerta, bebe, que a menina alerta bebe para o Comandante Sira, atua, atenção, oito, nem elementos sira, né? Coloque fronteira. E da UPEF, né? Diferentamente, a menina tamassai, né? Sira ela, né? Batina, batina, lá muda, e então, sira, manan, hábitu, atida, que halou ilegal ser, né? A menina, né? Não sempre muda. Fulano, rua, rua, que fulano, tudo, tudo, não tem que halou rotação. E nem a menina, a menina decisão. O realista, né? Quase, né? Sanul, recincarique. Comandantes, balo, agentes, balo, que facilita. Além de nilhar, sanul, fulano, outubro, tinangne, sef, estado, luou, lo most, decreta, tan, estado, emergência, badalanen. Homem-dida, fono, se govarno, ma cacida da Uncira, nebella, cumpri, regra, estado, emergência, sem multa, ou san, dolar, to, lo, nulo, to, atos, ru, alima, nulo. Lolita Cabral, Tito Livio, Giamen.